A China convidou médicos estrangeiros para examinarem a saúde do Prémio Nobel da Paz Liu Xiaobo. O ativista foi recentemente colocado em liberdade condicional e hospitalizado após ter-lhe sido diagnosticado um cancro. Em comunicado, as autoridades de Pequim informaram ter solicitado aos principais especialistas mundiais em cancro do fígado da Alemanha, dos Estados Unidos da América e de outros países, para se deslocarem a Shenyang, no nordeste da China, onde Xiaobo está internado. O dissidente foi condenado a 11 anos de prisão em 2009 por subversão. A China tem sido pressionada a autorizar Liu Xiaobo a viajar para o estrangeiro para tratamento.